Bom dia pessoal, tudo bem? Queria falar com vocês um pouquinho sobre suculentas no tempo Sem cobertura, sem nada Suculentas que ficam expostas a sol e chuva Como eu já disse, eu cultivo suculentas há um ano e meio, mais ou menos Eu quando comecei a cultivar, eu deixava na minha varanda, que pega um pouco de sol Deixava aqui assim, por aqui, pendurada nessas beiradinhas Aqui pega umas duas horinhas de sol por dia, tá? Bastante luminosidade, aqui nem tanto, mas pega luminosidade também Nessas prateleiras novas que eu fiz, pega muito mais luminosidade Pega sol também, mas não é muito Tem um beiral aqui curto, então elas pegam alguns respingos de chuva Quando a chuva é forte, pegam chuva E pegam um pouco de sol O que eu percebo? As suculentas que ficam no tempo, pegam mais sol Pegam chuva, no geral Não tem régua, tá gente? No geral, ela se desenvolve melhor, tá? Olha essa lindona aqui, como tá maravilhosa Eu comecei, quando eu trouxe, eu comecei com ela na meia sombra Fui deixando um pouquinho mais de sol E agora ela está no tempo Já pegou muita chuva, entendeu? Teve um período aqui em Brasília Que estava chovendo, choveu assim uma semana praticamente sem sol Eu fiquei preocupada, o que eu fiz? Tirei ela um pouquinho, pus uma parte mais coberta Logo depois chegou o sol E porque eu comecei a notar o tronco dela um pouquinho mais mole Então, assim, vocês tem que ter Nós, né? Temos que ter Bom senso, tá? Aqui, ó A Niki agora conseguiu pegar uma folha E a Niki e o Bino estão brincando, tá? Com a folha da minha suculenta De onde ela tirou? Eu não sei Então, eu tenho essa dificuldade Aqui em casa Tá? Os meus oito filhotinhos de quatro patas Eu tenho dois filhotes humanos E oito de quatro patas Eles gostam de brincar com as minhas suculentas Ó, provavelmente eles esbarraram Ali, ó E estão brincando com as folhinhas Deixa eu facilitar aqui pra ela Pra ela chegar com essa folha pra lá E parar de brincar aqui Então, eu noto Que elas vão melhor Agora, tem algumas suculentas Que não gostam muito de sol pleno Tá? Por exemplo, as aortes Eu noto que elas ficam amarronzadas Né? Elas não ficam tão bonitas no sol pleno Então, as minhas aqui, por exemplo, ó Elas pegam umas duas horas de sol por dia Eu pus nessa parte aqui, ó Que tem uma leve cobertura Então, elas pegam o sol atravessado Essa aqui também Se pegar sol o dia todo Ela não fica tão bonita Tá? Mas, no geral A maior parte das equeverias As graptopétalum As graptoverias A maioria das calanchões Elas se dão bem com mais sol E gostam de chuva Tá? Quando eu falo gostam de chuva É o seguinte A gente sabe que suculenta Não pode com solo encharcado Então, o preparo do plantio Tem que ser muito rigoroso Tá? Pra vocês deixarem no tempo O vaso tem que ter furo Tem que colocar pedriscos Ou isopor quebrado Tá? Brita No fundo Eu ponho manta de bidim Vocês podem pôr também Além disso, pode ser TNT Tá? Pode ser aquele papel pra café Né? Pra passar o café E um substrato Bem drenável Tá? Então, vocês tem que pôr Ou areia Pra drenar Ou aquele substrato Pra orquídea Que é o que eu tenho usado Na minha opinião Assim, as minhas plantas Estão reagindo melhor com isso Do que com a areia Tá? É... Eu quero ir atrás de serragem Eu quero ir em uma madeireira também Pegar serragem Porque tem muitas pessoas Que usam serragem E é de graça Né? É... A Sandra Brito É... Usa verniculita Então, assim Tem várias opções Então, assim Se... Mais avião, gente Se o... O substrato for drenável O vaso tiver furo Né? E vocês já tiverem uma manta de drenagem É... Esse vaso vai estar muito bem preparado Tá? Então, para Não pode Não pode, Leia Leia Não pode Gente, essa aqui, ó É cheia de espinho E a Leia Tá mordendo A princesa Leia E o irmãozinho dela Chama Luke É... Então, se tiver tudo isso A planta aguenta chuva No geral Uma boa parte delas Agora Se você passar por um período de chuva Sem sol Esse solo vai acabar encharcando, gente Então, o ideal é que vocês cubram Ou que arrastem Né? Eu já assisti vários, vários, vários vídeos Da Cláudia É... Cláudia e Vida Florida Se não me engano, né? O canal dela Vários outros Que agora eu não vou me lembrar Dos estragos Que o excesso de chuva fazem Né? Então, às vezes Essa pessoa viaja As plantas ficam Se passa uma semana Chovendo É... Sem sol Quando chegar Provavelmente algumas plantas Elas vão perder Então, tem que ter esse cuidado, tá? Observar Se tá tendo sol Por exemplo O Anderson Marques, né? Do canal É... Eu acho que é Celebrando o Verde Ele... Explica Que uma boa parte Das plantas dele Ficam no tempo, tá? Ele é do Nordeste Então, assim No geral É... De dia Faz aquele sol escaldante, né? E muitas vezes À noite chove Perfeito pra elas Agora, se pegar Muita, muita, muita chuva Sem sol Pode dar problema, tá? Então, nada Em relação ao mundo Das suculentas Nada É muito preciso, tá? O que eu sugiro é isso É... Vaso bem drenável Quando vocês chegarem Com essas suculentas em casa Vão adaptando devagar E observem Sejam sempre apalpando o caule Tá? Vê se ele tá durinho Preparem bem o substrato E uma boa parte das espécies Vão aguentar Outras não, tá? Eu não deixo Minhas aortes Tá? Minhas aloes A maioria das aloes Eu não deixo no tempo Tá? Porque elas não gostam De sol pleno A maioria, né? Agora, a maioria Das calanchões A maioria das equeverios Graptopétulo Graptoveria Aguentam Com essas observações O vaso muito bem preparado Observar se vai chover demais E não vai fazer sol Porque se tiver chover todo dia E fizer sol Provavelmente Se o vaso estiver bem drenado Não vai ter problema Tá? É só eu vir pra fora Que eles vêm fazer a festa Gente, olha aí Só aqui, ó Tem a Leia Tem a Nick O Bino E o Mike Ainda estão faltando quatro Tá bom? Então eu espero ter esclarecido alguma coisa Ao invés de colocar mais dúvida na cabeça de vocês Deixa eu mostrar Isso aqui eu improvisei ontem à noite Eu tinha esses caixotes jogados aqui em casa O que eu tenho notado aqui em casa? Eu não estou com espaço Assim, ó No tempo, né? Então Muitas suculentas minhas estão ficando estioladas Né? Porque Eu deixo aqui, ó Pega só ou pega? Mas poucas horas por dia Tá? Aqui Pega só ou pega? Poucas horas por dia E a luminosidade já não é tão intensa Tem claridade? É fora de casa? É numa varanda? Sim Mas não é tão intensa Algumas estioladas Tá? Então eu fui colocando vasos Aqui no chão Mas fica muito difícil pra lavar Né? Fica feio Os gatos vêm Então até eu conseguir Um lugarzinho melhor Mais apropriado É... O que que eu fiz? Eu peguei esses caixotes que eu já tinha aqui em casa Virei de cabeça pra baixo E apoiei algumas Tá? Eu tinha isso aqui também, ó Só tava assim tudo solto Pedi pro meu Jardineiro pregar Ontem Ontem ele tava aqui Ele fez isso pra mim Eu cheguei ontem à noite E coloquei algumas aqui, ó Aqui fica no tempo Mas tem essa árvore Então se elas pegam Algumas horas de sol pela manhã Tá? Pegam uma parte do sol forte da tarde Até o final da tarde Então aqui elas vão estar expostas A várias horas de sol E a chuva Tá? Vou fazer a experiência Como elas já estavam pegando Algumas horas de sol por dia Eu já trouxe pra cá Né? Vou fazer a experiência Algumas já estavam Tá, gente? Várias minhas já estavam Aquela bacia ali Tá? Várias calanchões Fiz essa mauna Por quê? Aqui, ó Tem o apoio da parede Né? Ali eu não teria Então pra eu colocar Sem um apoio Eu tenho medo dos gatos Virem e derrubar Cair ali embaixo Ó Entendeu? Então eu não acho Que seria uma boa opção Pra cá Ao mesmo tempo Fechar o fundo Vai tirar essa vista Também não quero Né? Então eu tô Pensando aí No que fazer E aqui, assim É a minha área de lazer Né? Então tem que ser Alguma coisa que fique bonitinho Por enquanto Ontem à noite Eu cheguei do trabalho E fiz isso Pra improvisar Então acho que elas vão estar Em um ambiente melhor Pra elas Né? A minha glauca Ó Que todo mundo falou Ah, tá pegando pouco sol Ela tava pegando De umas 3 horas de sol Por dia Tá? Ali, ó Ela tava bem ali Tá? Então eu pus aqui Que ela vai pegar Um sol Bem mais intenso Né? E vamos ver Como ela vai É... Reagir Não tem o sombrite Mas aqui tem essas árvores Que eu acho que vão fazer O papel do sombrite Né? E mais pra frente Daqui a uns 2 meses Eu mostro pra vocês Como elas estão Tá bem? É isso por hoje Então Fiquem todos com Deus Um beijo E aí